Gente, boa tarde, ó, que vai dar uma hora da tarde já, ó, terminei de limpar, lavar a louça do almoço, aí lavei essas coisas aqui, ó, que é que fica aqui, limpei tudo aqui também, que faz quando dá vento, aí a cinza do fogo, sobe umas poeirinhas aqui, fica tudo preto, aí limpei tudo, essas coisas aqui não saem, gente, porque é madeira, ó, aí tá, né, saindo a cor da tinta da madeira, tem que pintar, ajeitar essas coisas aqui também, aí limpei tudo aí, aí limpei o fogo, a lenha, vou lavar a chaleira ainda ali, vou lavar, limpei aqui tudo, agora eu vou limpar aqui, ó, vou mostrar pra vocês porque que eu uso esse, né, o papel alumínio, ó como tá sujo o fogão, vou tirar agora pra vocês verem como fica, quando eu tiro o papel, ó, ó, como é que tá, né, sujo aqui, ó como é que tá embaixo, ó, praticamente limpo, né, tá sujo aqui, suja, porque não tem como colocar o papel alumínio aqui, mas embaixo, ó, aqui é só passar uma bucha com um pouco de desengordurante, e tá limpíssimo de novo. ó, 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 ó Vamos lá. Ó, gente, todo limpinho, né? Troquei o papel alumínio, está pronto. Aqui também tá limpo, só esperar enxugar esses aqui, secar pra guardar. Gente, ó, aqueles congumelos que eu peguei, né? Ali fora. Aí eu já passei na... que eu coloco água, vinagre e sal grosso. Aí deixo três minutos na água fervendo. Aí coloquei aqui agora pra enxugar e depois vou colocar nos vidros. Ontem eu fiz um risotinho com um pouquinho. Aí como era muito, aí eu vou colocar nos vasos. Gente, ó, já coloquei os congumelos nos vidros. Agora eu vou só colocar óleo e fechar. Aí meu marido saiu. Aí comprei essas coisinhas aqui. Trouxe um ginger, tangerina, trouxe esse suco de abacaxi com coco. Nunca tomei abacaxi com coco. Esse de laranja. Esse aqui de abacaxi e coco também. Outro de laranja, outro de laranja que eu já coloquei na geladeira. Peguei essas bananas. Aí pegou pene. Três de pene. E esse aqui de mesemânica. E pegou... Um arrosto. De porco. Um quilo de manteiga. E essas bracholas aqui. Pronto. Porque ele saiu pra ir comprar... É... Grano pras galinhas. Que tinha acabado. Milho pras galinhas. Ah, e um pimenta do reino. Que eu já coloquei ali no lugar. Pronto. Pensei essas comprinhas que ele fez. Que tava faltando a manteiga e a pasta. Tô aqui varrendo, ó. Folha. Nem quatro dias que eu varrei. Já tá tudo cheio de folha de novo. Lá na frente já tem que varrer de novo. Ah, Jesus. O que é que me espera amanhã, gente? Lenha. Muita lenha. Cortar. Jesus amado. Esses tronquinhos pequenininhos assim até que são bons, mas... Esses maiores pesam. Ai, Jesus. Trancar essa galerinha aqui. Elas pra dormir que já... São quatro e cinquenta. Bora, bora, bora. Gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Hoje eu não fiz... Não gava em muita coisa que eu passei em casa mesmo. Lavei roupa. Tem roupa enxugando. Tem roupa lavando. Tem roupa ainda pra lavar. E o babado é enxugar, né? Mas... Vai dar certo. Arrumei a casa toda. O almoço já tava quase pronto. Isso é uma carne mesmo. Troquei os lençóis da cama. Só outras coisas de casa mesmo. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Comentem. Se inscrevam. Ativem o sininho pra receber as notificações. Fiquem todos com Deus. Eu estou morrendo de frio. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.